Américo, eu quero levar esse pedaço de mau caminho comigo para o Egito. O que você quer para preparar um jantar marroquino à luz de velas para nós dois? Eu quero paz. É o que eu quero. Combinado. Combinado? Me dá logo dinheiro para comprar os ingredientes para eu ficar logo livre de vocês. Aham. Tá bom, me dá. Traz o troco. Se der, eu trago. Vai, vai, nada? Tudo bem, eu não quero. Coréia, deixa eu pedir, me viu o que está nessa lista, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Cuscuz marroquino, vinho tinto e damasco. Eu vou fazer um despacho. Sufo, 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 sufo. Vou te dar um conselho, Américo. Tu tem só hora para acontecer, hein? Não vem com um provérbio coreano para cima de mim, não, tá? Eu vou despachar a Nina e o Betim para fora daquela casa. Um banquete desse, que desperdício. Não é desperdício, não. É desespero mesmo. Vou pagar até promessa. Começa pagando agora, que eu estou comprofiado aqui. Pô, Coréia, eu vou te dar um conselho, tá? Tudo tem sua hora para acontecer. Sufo, sufo, sufo. Sufo, eu, 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 eu. Ai, meu Deus do céu. Riu! Ai, meu Deus! Doraleia, o que é que você está fazendo aqui no meu quarto? Ah, eu estava pensando que a gente podia tomar um drink, fazer assim, um gostosinho e dormir de conchinha. Você é louca? Você vai ficar esperando deitada, agora saia que eu preciso me produzir para um compromisso. Que compromisso? Você não me falou que tinha compromisso nenhum. Eu preciso te falar? Tudo bem, eu tenho um compromisso com sua irmã, ela me chamou para jantar. Menina, te chamou para jantar? Sim. O que aquela mocréia tem que eu não tenho? Ela tem dinheiro, limite no cartão e muito ouro, meu amor, muito ouro. Incha lá. Ah! Nossa, você é um interesseiro. Você só pensa, você só pensa em dinheiro. Netinho, vou te falar uma coisa. O quê? Um dia você vai te ajoelhar e implorar para eu voltar. É, Pepa, voltar de onde, meu amor? Não importa. E agora eu quero que você saia do meu quarto. É, o quarto é meu, amor. E eu vou sair do seu quarto para todo sempre. Você não me merece. Você não me merece, Netinho. Saia. Bato a porta violentamente. Isso, segue a rubrica, segue a rubrica, meu amor, vai. Ai, o que é que a gente não faz por ouro, né? Américo, américo, coloca isso no cuscuz. Colocar no cuscuz? Aham. Ô, Nina, olha só, tudo bem que eu quero me livrar do Betinho, mas colocar veneno no cuscuz dele é assassinato. Não seja ridículo. Isso é um afrodisíaco à base de frutas. Tu tá certeza, assim, que o Betinho ainda é chegado na fruta? Boa tarde, família. Minha! Oi, como vai? Tudo bem? Amiga, sua louca. Eu não tô vendo nenhuma vó aqui. Lógico que não, porque você tá vendo a sua neta querida, que sou eu. Vai, o que tem pra comer hoje? Comida especial, filha. Das arábias. Tá parecendo ração de camelo mesmo, né, pai? Eu vou ficar com o resto de ontem, tá? Minha filha tem vocação pra exatas, né? Jura? Muito boa de loja.